Fala pessoal, eu sou o Barbudo, sejam todos muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje... Pra você que é fã de jogos aí mobile, aqui vou minha listagem com os 10 melhores games grátis, offline e online para dispositivos Android, sejam celulares ou tablets. Bom, eu encerro meus comentários por aqui e deixo vocês curtirem o vídeo e no final não esqueça de deixar a sua avaliação e seu comentário dizendo o que você achou, quais desses jogos você pretende estar jogando E se você não é inscrito no canal, inscreva-se porque tem muita coisa boa todos os dias. Então, vamos lá! Transcrição e Legendas por Quintal 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 Transcrição e Legendas por Quintal